Muito boa tarde. O Conselho Nacional da CGPP aqui me hoje e desde logo fez uma avaliação da evolução da situação política, económica e social. E nesta avaliação identificámos quatro eixos sobre os quais nos pronunciamos. Em primeiro lugar, no respeito ao ataque às funções sociais do Estado, a situação de degradação acentuada que se verificou, nomeadamente agora com a abertura do ano escolar, com um desrespeito muito grande pelos professores, também pelos pais dos alunos e, no que concerne à Justiça, a situação do problema informático que não está dissociado da pressa eleitoralista como administra por este processo e também de um problema mais grave que está encarregado com a introdução do mapa judiciário que vai afistar e condicionar o acesso dos portugueses aos tribunais. Falámos ainda e abordámos as questões relacionadas com o ataque ao Serviço Nacional de Saúde, traduzido em dificuldades crescentes no que respeita ao acesso, decorrente de encerramentos mas também de parcerias público-privadas que neste momento estão a substituir serviços públicos no Serviço Nacional de Saúde, para além de termos também constatado que os encargos dos portugueses com a saúde estão acima da média da União Europeia e estão a pôr em causa um conjunto de necessidades destes mesmos utentes. Aguardámos ainda que todas estas medidas que estão a ser implementadas não resultam de uma lógica apenas e só de incompetência. Elas estão associadas a uma opção política que decorre da implementação da durabilidade da reforma do Estado, que não sendo implementada de forma global, está a ser concretizada de forma faseada, com vista a atingir os objetivos que neste momento são de conhecimento de todos. Segunda área de questões que abordámos. O anúncio de um conjunto vasto de privatizações. O que nós traficamos é que o Governo neste momento está a procurar impor a Portugal aquilo que falhou redondamente noutros países da Europa, mais concretamente da Inglaterra, e estamos a falar dos transportes. A ideia da entrega da gestão das empresas públicas de transportes à iniciativa privada, não é mais nem menos do que um processo que, em concretizar-se, levaria a brevíssimo prazo à redução dos direitos dos trabalhadores, ao questionamento da contratação coletiva, e também a uma diminuição dos serviços e um aumento dos serviços prestados por essas empresas às populações. Aliás, ainda hoje fomos confrontados com o anúncio da possibilidade da PT sair da OEI para passar a reintegrar uma outra empresa francesa. Os mesmos que, ainda há bem pouco tempo, consideravam que este negócio tinha sido ótimo, nós dizemos que ele foi ótimo para os acionistas, porque mais uma vez são eles os beneficiados desta situação. Mas será trágico, como já foi a privatização da PT e outras empresas estratégicas para o desenvolvimento do país, para os portugueses e também para Portugal. Aliás, se porventura este Governo tivesse em consideração os alertas, entre outros, da CGTP, já teria aprendido que também com a privatização da ANA, tal como nós na altura denunciámos, o que iria acontecer era uma crescita dos preços praticados por esta empresa do que respeita às outras empresas que prestam serviço a ANA. Isto vai, inevitavelmente, refletir-se também no preço dos serviços que estas empresas prestam aos seus utentes e, naturalmente, também é incondicionante para o desenvolvimento da própria economia. Terceira área de matérias que estivemos hoje a abordar. A questão do salário indignacional. O Conselho Nacional, da CGTP, considerou que, para além de muito insuficiente o valor que, entretanto, foi estabelecido, o processo, da forma como decorreu e, como se concretizou, constituí-se um exemplo de negação do direito de negociação e, simultaneamente, uma forma de pôr em causa o próprio diálogo social. O que se passou com a atualização do salário indignacional foi dar continuidade a uma política de redução do poder por conta das famílias, traduzida, neste caso concreto, na manutenção de cerca de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras no lugar da pobreza. Mas este aumento não está dissociado de um outro objetivo que o Governo pretende. é que um aumento tão insuficiente do salário indignacional é referência também que o Governo está a procurar dar para que o setor privado condicione os aumentos dos salários em toda a sua plena vida. E é por isso mesmo que a CGTP aprovou hoje, no seu Conselho Nacional, um aumento geral dos salários cuja iniciativa decorrerá em todo o país, a partir das empresas e dos locais de trabalho, com a exigência de resposta das entidades patronais às reivindicações dos trabalhadores, em cada caso, de acordo com as suas necessidades, com os seus anseios e também com os seus objetivos. Consideramos ainda também que, a par deste aumento geral dos salários, nós vamos avançar com a exigência de valorização das carreiras profissionais e das profissões. Nós não podemos aceitar esta desvalorização permanente das profissões, das carreiras e das qualificações dos trabalhadores. É preciso assegurar que os trabalhadores sejam respeitados e que vejam a sua força de trabalho que vendem às entidades patronais correspondida no que concerne à maioria não só dos seus salários, mas também à valorização das suas profissões e evolução das suas carreiras. Consideramos ainda que a questão dos horários de trabalho faz parte integrante da melhoria da comunidade do emprego e, deste ponto de vista, entendemos ainda também manifestar a nossa mais profunda solidariedade à luta que os trabalhadores da administração pública, particularmente da administração local e também da produção pública, estão a desenvolver para assegurar a manutenção das 35 horas. Reivindicação essa, que é extensível, nomeadamente, aos trabalhadores do setor privado, com a exigência da redução faseada das 35 horas sem redução do salário. Estas três componentes, salários, carreiras e horários, fazem parte integrante da dinâmica de ação reivindicativa que vamos desenvolver em articulação com exigência do respeito e efetivação dos direitos individuais e coletivos consagrados na contratação coletiva que, neste momento, não sabem também que está no clima. A quarta questão que abordarmos, que nos gostaríamos de transmitir, tem a ver com a política fiscal. E sobre esta matéria, já todos percebemos que estamos numa fase de campanha eleitoral. E os mesmos que ainda recentemente, estamos a falar de governo, há um ano atrás, assumiam que a reforma do IRC tinha que ter como consequência uma redução do seu valor para as empresas, são os mesmos que agora não se comprometem a reduzir o IRS, quanto muito falam em ligeira moderação para procurar enganar os portugueses. O que está em marcha é uma combinação de aumento dos impostos, que pode passar por um pequeno ajustamento do IRS, mas que será depois, terá depois como contrapartida o aumento pela via da fiscalidade verde, nomeadamente dos impostos sobre o consumo, sobre os trabalhadores e a jornada da população. Nós dizemos, e alertamos os portugueses, que nos últimos três anos, o aumento da carga fiscal sobre os trabalhadores e os pensionistas foi na ordem dos 30%, e que durante este mesmo período, ele teve um impacto de 3 mil milhões de euros na redução do poder de compra dos trabalhadores e dos pensionistas. Curiosamente, o que se está a perspectivar é que em 2014, a receita fiscal do Estado no conservo ou IRC tenha uma redução de 663 bilhões de euros face àquilo que foi a diminuição do IRC aqui já referenciada. Portanto, para a CGTP, nós continuamos a dizer que isto não vai com promessas, isto vai com propostas. E reafirmamos as propostas que a CGTP apresentou, que recordamos, primeiro, a refogação imediata da sobretaxa dos 3,5%, segundo, a necessidade de alargar os escalões para assegurar a progressividade do IRS, terceiro, garantir um alargamento também, nomeadamente das produções na habitação, na saúde e também na educação, para os rendimentos mais baixos e que são tributados com o IRS. Por último, três questões. Desde logo, a questão do orçamento de Estado para 2015. Já percebemos que neste momento se verifica uma tentativa de criar uma linha ilusória de que as coisas vão melhorar para dar apertura a uma linha de cortes que se vão manter. Por exemplo, estão confirmados os cortes de muitos significativos, de muitos milhões de euros, centenas de milhões de euros na educação e na saúde, e há outros cortes que também estão previstos manterem-se imediatamente nos salários e nos direitos dos trabalhadores. Relativamente a esta matéria, a CGTP anuncia hoje aos trabalhadores e aos portugueses em geral que não perpetua com manipulações grosseiras como aquelas que este nível dos Estados a desenvolver, nem com outras, e que irá fazer um levantamento de todos os cortes que foram implementados nos últimos três anos por este governo do PSD e a CDS, quer cortes que tenham sido implementados nos salários, nas pensões, nos direitos, na contratação coletiva, na administração pública, no emprego, também cortes feitos e com consequências graves para os desempregados e para os jovens. E esse documento será profusamente distribuído por todo o país e a todos os trabalhadores, acompanhado de um outro documento que são as propostas da CGTP para responder àquilo que são as legítimas aspirações dos trabalhadores que o concedem a salários, direitos, pensões, a salários, mas também à defesa da contratação coletiva. Depois disso, nós hoje na discussão que tivemos e que foi muito abrangente e simultaneamente muito clara, assumimos a realização de três grandes iniciativas e o apoio a uma grande ação que já está anunciada. Primeiro, naturalmente, queremos saudar todos os trabalhadores e as suas lutas que estão a desenvolver neste momento e perspectivam de ir a realizar nos próximos tempos e de forma muito especial a manifestação nacional que os trabalhadores da administração pública através da sua frente comum anunciou ontem para o próximo dia 31 de outubro em Lisboa. Esta, para nós, é uma manifestação que tem uma relação direta com todos aqueles que vivem em trabalho no festival, porque sendo uma jornada de luta dos trabalhadores da administração pública para assegurarem a manutenção de um conjunto de direitos, é também uma jornada destes trabalhadores para garantirem os serviços públicos e o acesso de todos os portugueses, sem exceção, a esses serviços públicos que, na nossa opinião, precisam ser melhorados para além de defendidos. Depois, consideramos ainda que vamos assumir a realização de uma marcha nacional da Interjovem contra a precariedade, cuja preparação vai ter lugar brevemente, com discussão de todos os sindicatos e identificação das empresas onde se verificam índices elevados da precariedade, acompanhado de um conjunto de propostas e reivindicações dos sindicatos para que esses trabalhadores, independentemente da sua idade e particularmente dos jovens, possam passar ao quadro de efetivos, sempre que ocupem um posto de trabalho permanente. Esta iniciativa, que vai ter lugar em todo o país, no continente e nas regiões autónomas, vai decorrer durante vários meses e culminará em Lisboa no dia 28 de Março, Dia Nacional da Juventude. A CGTP reafirma mais uma vez que os problemas dos jovens são problemas de todos os trabalhadores, é algo que tem a ver com todos os trabalhadores, porque estão diretamente integrados nas famílias e temos pais e mães que hoje, melhor que ninguém, sabem que a pior coisa que estão a fazer aos seus filhos, é que não, neste caso, temos um projeto que não assegura a estabilidade de emprego, nem para o povo de uma remuneração justa para que eles possam organizar a sua vida, viver e trabalhar, serem felizes no seu próprio país. Queremos anunciar ainda também que no dia 13 de novembro, a CGTP vai realizar um dia nacional de indignação, ação e luta, com a realização de greves e paralisações em todo o país, quer no continente, quer nos regiões autónomas, com características muito significativas do ponto de vista da autonomia para que cada sindicato, cada fração, cada trabalhador ou coletivo dos trabalhadores em cada empresa ou serviço decidam o número de horas de paralisação que tanto vão fazer. Nós, no dia 13 de novembro, vamos ter um dia, repito, nacional de indignação contra as políticas do governo e ofensiva patronal, de ação envolvente dos trabalhadores e de luta com a participação dos trabalhadores. Lutas, repito, podem ser de greves ou paralisações de 24 horas, de 12 horas, de 8 horas, de 3 horas, de 5 horas, serão os trabalhadores a decidir em cada empresa o tipo de luta que vão fazer, melhoramente, adequada a este princípio das greves e paralisações. Esta luta, ou esta ação de luta, tem como principais objetivos a resposta aos problemas concretos dos trabalhadores. Primeiro, assegurar a estabilidade e a segurança no emprego. Segundo, garantir o aumento geral dos salários e, particularmente, a exigência de uma nova atualização do salário mínimo nacional. Terceiro, garantir o respeito pelas 35 horas da administração pública e dinamizar todo um processo para exigir que os contratos coletivos de trabalho sejam respeitados e, neste caso concreto, os horários concretizados de acordo com o que foi anunciado e acordado com as organizações sindicais. Vamos reclamar também a reposição de direitos, a defesa da contratação coletiva, bem como a reposição de feriados e férias, para além de esta luta estar associada a outras reivindicações que os trabalhadores, de acordo com as respectivas situações setoriais neste momento, têm, nomeadamente a luta contra as privatizações e a luta pela defesa dos serviços públicos. Mas, este Dia Nacional de Indignação, Ação e Luta, terá também, como objetivo central, a exigência da retura com a política direita, a admissão do Governo e a convocação de eleições antecipadas. Fazer-o com a consciência e a responsabilidade de quem sabe que cada dia que passe com este Governo por poder é um dia de angústia que acresce a dias de instabilidade e de insegurança de todos os trabalhadores e trabalhadoras, sejam do setor privado e do setor público. Portanto, quanto mais depressa resolvermos o maior problema com o que nos confrontamos com esta política e este Governo, mais depressa encontraremos soluções, quer pontuais, quer gerais, para todos os trabalhadores. Terminamos, referindo-lhe também, que ainda durante o mês de novembro, e no período que vai coincidir com a discussão de final e a votação de final do Orçamento de Estado, a CGTP realizará uma marcha nacional com contornos que oportunamente divulgaremos e que partirá de pressupostos baseados numa linha de ação descentralizada, com concentrações e manifestações em vários pontos do país, de maneira a que possamos depois coincidir no último dia de votação do Orçamento de Estado para 2015 na Assembleia da República, com uma manifestação em Lisboa. Repito, os contornos esses serão brevemente anunciados, mas que desde já fica aqui a ideia e também o compromisso para a concilição desta marcha, que consideramos também muito importante para afirmar os direitos dos trabalhadores e para exigir uma nova política, uma política de esquerda e soberana, que esteja numa linha de desenvolvimento económico e social e que tenha harmonização social e progresso como referência no respeito à política e também ao futuro do país. Obrigado. Obrigado. Obrigado.